Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos no ar, estamos começando mais uma edição aqui do nosso Jornal da TV, SB Notícias! Que maravilha! Vem junto comigo, vem junto comigo! Olha aí, deixa eu ouvir que aumenta a trilha, isso! Vamos acelerar porque hoje, sexta-feira, amanhã já é sábado, tem domingão, tem final de semana, só que não tem feriado, viu? Não tem feriado, não! É, feriado só na outra segunda, na outra semana, né? Passa, pula essa, na outra 15 de novembro, aí teremos mais um feriadão, né? Se tem problemas aí no seu bairro, na sua rua, envia aqui pro nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. Tá aí na tela, 997-82-4426. Você interagindo, filma, faz imagem aí na horizontal, envia aqui pra Central de Jornalismo da TV, SBN. E atenção, Brasil, hein? Nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, você vai compartilhar aqui o nosso programa, você vai se inscrever aqui no nosso canal, vai clicar aí no gostei e vai ativar o sininho, isso! Você ativando o sininho, todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado, você será notificado! É o Alerta Brasil, hein? Vamos que vamos! Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, hein, Brasil? Olha, ela completou oito aninhos de idade, oito! E ela tem um sonho. Sabe qual é o sonho dela? Ser policial, isso mesmo! Ser uma defensora da segurança pública no nosso país. Olha que bacana! A pequena Lavinia, moradora ali da rua Maceió, no bairro Planalto do Sol. Veja só que festa maravilhosa que ocorreu no último dia 24 de outubro. A pequena Lavinia Manoel e Gama. A garotinha, veja só, tem um sonho. E o sonho de ser uma policial, mas não é qualquer policial, não. É, tem que ser policial da Rocan. É, e quando a Rocan tá na área, é porque o negócio tá fervendo, hein? Olha aí! É, sim, olha aí. Ela até subiu na moto dos policiais. Ela fez um tour ali pelas ruas do Planalto do Sol. E esse sonho dela vem desde os três aninhos de idade. Quando ela observava pela TV as ações militares. E no dia do seu aniversário, a mãe foi até a base do Jardim Europa e convidou a corporação pra fazer essa surpresa, né? Pra filha. Aliás, é o sonho dela ser uma policial, não é isso, minha gente? Aí os policiais, então, né, que atuam em suas motos pra combater o crime e preservar a população dos perigos, eles foram até lá, né? Onde estava ocorrendo lá a festa. Uma ação de solidariedade e de um sonho que a pequena Lavinia tem a certeza que irá realizar futuramente. E esse ato social mostra o tão quanto, né? Esses militares, eles trabalham em prol da sociedade pra proteger a sociedade do perigo da criminalidade. Olha, a pequena Lavinia tem a certeza que esse dia será inesquecível. E que você seja muito feliz, viu? A mamãe Andressa, o papai também, tá? O irmãozinho pequenininho. Olha aí, ó. E tem o parabéns aí, tem o parabéns lá, aquela imagem do parabéns, onde os militares, eles chegaram, eles colocaram até lá um logotipo, né? No fundo lá, é... da polícia militar. E ela falou assim, Nilson, eu assisto, eu assisto o Brasil Urgente, eu assisto Cidade Alerta, eu amo quando eu vejo aquelas motos com os policiais ali. E é um sonho dela. E eu tenho certeza, viu, pequena Lavinia, que o seu sonho será realizado e que você vai salvar, você vai proteger muitas vidas. E a mamãe, ah, os pais, eles apoiam. Olha que bonito, né? Olha o parabéns, ó. É nesse momento que foi a hora de pagar a velhinha. Sobe o som áudio pra mim aí, ó. Vamos lá, vamos cantar parabéns pra Lavinia. Oi, Taninhos. Aê! Hã? Não tem o som? Mas como não tem o som? Aê lá, mas não tem problema, viu? Não tem problema. Vamos cantar nós aqui, parabéns. Então joga aquela bola, ó. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Meio desafinado, mas tá bom, né? Não é isso? Saúde pra você, viu, Lavinia? A nossa pequenininha Saúde e felicidades mesmo Do fundo do nosso coração De toda a equipe aqui da TV SB Notícias Olha, na madrugada de domingo pra segunda A réplica da romizeta Foi alvo de vandalismo Aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste Indivíduos teriam depredado O monumento que fica lá na rotatória Do bairro Santa Rita Imagens de câmeras de segurança Mostram e localizaram Os três indivíduos Três, três indivíduos Que na madrugada por volta da Uma e trinta e seis, é isso? Uma e trinta e seis do dia Primeiro de novembro Onde eles passaram pela rua E ainda tentou fazer o ato de vandalismo Em presas ali daquela região Mas as câmeras de segurança Flagraram tudo O momento E a Guarda Civil conseguiu localizar Três indivíduos Os três Um de vinte e quatro Vinte e oito e trinta anos Moradores da mesma residência No Jardim É a Mariana Dois deles são irmãos Agora eles serão indiciados Pelo crime de dano Qualificado E associação Criminosa Tá aí A Guarda Civil Fazendo aí um excelente trabalho Pegando as imagens E chegando até Esses indivíduos Ali no Jardim Mariana Um patrimônio público É o primeiro carro do Brasil Honrado em Santa Bárbara do Oeste E esses indivíduos aí Esses sujeitos vão lá E fazem uma prática dessa É inadmissível, né meu povo? É inadmissível Volta pra mim Vamos lá pro bairro Laudice Rua Profeta Isaías Vem comigo Brasil Vem comigo TVSB Notícias Rua Profeta Isaías Olha o tamanho da cratera Que tá se formando lá O pessoal foi lá Fez uma manutenção É de tubulação de esgoto Tal, etc Veja só Só que daí deixaram O buraco Os moradores até se manifestando Colocaram lá Um pedaço de madeira E um vaso lá Né? Pra sinalizar Os motoristas Pessoal de moto Que passa por lá Que é um perigo Olha só Em frente às residências Em frente às garagens Os moradores estão ilhados Não conseguem sair de casa Da garagem Não conseguem entrar Atenção Prefeitura Atenção DAE Atenção Setor competente da Prefeitura Até quando que os moradores Vão ter que conviverem Com esse transtorno Em frente às suas residências Até quando? Pedimos providências O quanto mais rápido Pra que esse buraco Essa situação Lá na Rua Profeta Isaías Seja feito reparo Seja feito reparo O mais rápido possível Viu? Porque não pode ficar Desse jeito Não pode Não dá pra ficar Desse jeito Não Bairro Laudice Rua Profeta Isaías Se fosse em frente À sua casa Você iria aceitar Isso ou não? Se fosse na frente Da minha Obviamente Com certeza Que M-A-O-T-I-U Não Olha, um veículo Que estava estacionado Nós apresentamos aqui Esse caso da Roseta Na reportagem Antes dessa Da Rua Profeta Isaías Mas veja só Nós temos uma imagem aqui De um internauta Que se manifestou O veículo O veículo dele Estava Estacionado Em frente ali Ao condomínio Joias de Santa Bárbara De fronte Ao residencial Jade E foi atingido Por um veículo Olha lá Esse é o carro Estacionado Volta a imagem Pra mim Esse é o carro Antes Isso Aí ó O carro que estava Estacionado Volta desde o início Isso Olha lá Tá vendo aquele Lá Agora passou um carro Pá Bateu nele Tá vendo Parado É uma picape É uma picape Que passou por lá Isso Mais próximo Agora Não dá pra ver A placa Não dá pra Tentar identificar A placa Desse veículo Mas ele bateu E foi embora Bateu E foi embora Agora tem uma outra Imagem também Né Laércio Um outro ângulo Onde dá pra ver A picape É essa aí mesmo Ela vai passar aí Hã? Ah Só vê a traseira Dela Mas esse foi o carro Atingido Olha só o que fez Com esse carro 11 e 4 da manhã Do dia 20 de outubro E através de câmeras De segurança Foi possível observar Que o veículo Picape atingiu Outro que estava Parado Estacionado Além de prejuízos Materiais É Veja só Esse carro aí Dessa pessoa Era Era É pertencente A um pastor Né? De uma igreja evangélica De uma comunidade evangélica Que Ajuda aí Nas obras sociais E ficou no prejuízo Né? Ficou no prejuízo Olha lá É aí Ó Ah Ele passou rápido Deu pra ver Não sei se a polícia Vai conseguir É Identificar Creio que com o trabalho De inteligência Mas Não é fácil Diferentemente Do caso Da romiseta A romiseta Dá pra ver É O rosto Né? Dos indivíduos E a polícia Guarda Chegou até esses indivíduos Agora Nesse caso aí O que nós temos aqui É essa imagem Essa picape É Não sei Né? Se algum morador Se alguma denúncia Anônima 181 É o Disque Denúncia Olha Deu com tudo ali Rapaz Quebrou o eixo O rapaz Ficou no prejuízo Total Teve que gastar O que não tinha Né? Teve que gastar Mas a gente divulga Aqui imagens Quem sabe Através do Disque Denúncia A gente consegue Localizar É Este indivíduo Pra que ele também Arque com a Com prejuízo Veja só Olha aí Como é que ficou O carro Do rapaz Lamentável Né? Lamentável Tem gente que Pode voltar Olha Tem gente que Não tem noção Né? Se aconteceu Um negócio desse Para ali Poxa vida Para Né? Veja de quem Que é o carro Né? Eu lembro uma vez Que eu estava Na feira central Aí eu vim Com o meu carro E bateram No meu carro A pessoa foi Tão honesta Que deixou lá Um papel Com o telefone Dela É como não foi Fácil localizar Ali na Aquele momento Não sabia De quem Que era Que era o carro Parado Mas a pessoa Que bateu Deixou lá O papel escrito Olha Bati no seu veículo Bati no seu carro Esse é meu telefone Olha que bacana Né? Agora essa pessoa Simplesmente bateu Fugiu Foi embora Bom Acabou? Acabou já? Eu pensei que já ia ter Né? Poxa, vi Mas passou rápido O nosso jornal Né? Mas eu quero agradecer A você Pelo carinho Agradecer pela audiência Dessa semana toda E que você tenha Um excelente final De semana Segunda-feira Se Deus nos permitir Nós estaremos de volta Para apresentarmos Mais uma edição Aqui do Jornal da TV SBN E o nosso WhatsApp E o nosso WhatsApp Que é o WhatsApp Do nosso povo É o 997-82-4426 Está aí Problemas no seu bairro Na sua rua Pode mandar para nós aqui Manda para o Araújo Que a gente vai Fazer a reportagem Tá bom? Tá certo? Então, muito obrigado Meu povo Valeu Obrigado, Laércio Pelos trabalhos técnicos As imagens aqui Que chegam aí Na sua casa No seu smartphone No seu aparelho celular No seu escritório Que era Onde que você esteja São imagens que são Aqui da nossa produção Laércio Ou fera Mexeu com você Mexeu comigo Tchau, pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri